E aí galera, sejam bem-vindos ao vídeo. Hoje eu tenho um vídeo muito legal pra vocês. Hoje eu vou mostrar pra vocês certinho o quanto vocês podem gastar com o seu carro. Tinha um monte de gente me pedindo pra fazer esse vídeo nos comentários e eu demorei um tempão porque eu queria fazer o vídeo ideal pra vocês. Então eu juntei tudo o que eu preciso pra fazer um vídeo mais coringa possível pra que todo mundo que assista consiga aplicar no seu dia a dia pra ter uma ideia de qual carro você pode comprar e tendo em mente mais ou menos quanto você vai gastar por mês e quanto isso afeta no seu salário. Então galera, eu fiz um monte de pesquisa antes de fazer esse vídeo pra vocês e eu encontrei na revista Exame que os brasileiros gastam de 30% a 35% do salário com o carro ou os carros, mas isso é muita coisa. O ideal mesmo é que você gaste de 15% a 20% do seu salário com o carro pra você não ter nenhum problema, pra você não ter nenhum incômodo, pra você não ter nenhum imprevisto. Agora eu vou lá pro computador pra mostrar tudo o que vocês precisam pra calcular o quanto você vai gastar com o carro que você pretende comprar. Então galera, vamos começar. Primeiro vocês abrem esse arquivo aqui, planilha de gastos, eu vou deixar na descrição pra vocês. É, o importante é que vocês entendam que eu fiz esse vídeo pra abranger todos os carros que você talvez possa querer. Primeiro você vai escolher um carro pra você, você pode ter vários em mente. Eu quero deixar bem claro que eu vou escolher um carro de exemplo aqui, mas tudo que eu fizer pra esse carro, você vai fazer pro seu que você escolheu. Então eu vou usar como exemplo o Veloster. Então ó, a gente tem essa planilha pronta pra você preencher. Eu vou preencher junto com vocês, pra gente conseguir fazer tudo direitinho e vocês terem uma ótima noção do que tem que fazer pra você saber o quanto você vai gastar com o carro que você pretende comprar. Beleza, vamos lá. Primeiro aqui, a distância percorrida por mês. Isso, você pode calcular se você vai sempre pro trabalho, calcula a distância até o trabalho, quantas vezes você vai, quantas vezes você vai e volta. Soma tudo. 1600 é um número razoável, nem muito alto, nem muito baixo. 1600 km dá 20 mil km por ano, que é a média que as pessoas andam por aí. Km por litro. Então eu vou usar como exemplo aqui o Veloster, mas se você escolher um Palio, por exemplo, você vai pesquisar pro Palio. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês. Vocês entram aqui nesse site, carrosnaweb.com.br e aí aqui nessa barra de pesquisa, vocês vão colocar o nome do carro que você quer pesquisar. Então eu vou, como eu tô usando o Veloster como exemplo, coloquei o Veloster. Beleza, aí vocês veem aqui, ó, catálogo, fichas técnicas, equipamento e fotos. É o primeiro. Beleza, daí aqui é muito importante que você escolha o ano certo. Então eu vou fazer com o Veloster 2013. E nesse site aparece muita coisa, é muito, 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 muito bom mesmo. Você consegue comparar veículos, então você não sabe se um tem o porta-malas maior, o outro tem o porta-malas menor, se o seguro é maior, a desvalorização. Tem muita coisa nesse site, então ele é muito bom pra quem tá procurando carro ou quem só quer comparar pra ver qual que é melhor, qual que tem a melhor aceleração, tipo de suspensão, um monte de coisa. Mas vamos lá. A gente tá procurando pelo consumo, que tá aqui. 10,5 km por litro. Daí a gente vai na nossa planilha e coloca 10,5. Beleza, gasolina aqui em Curitiba, 4,20. Galera, ó, facada. Beleza. Então aqui já aparece que a gente vai gastar 640 reais de gasolina com o carro por mês andando nessa quilometragem que a gente colocou. Beleza. Troca de óleo. Varia muito de onde você mora, varia pro tipo de óleo que o carro usa. Eu vou colocar 400 reais. É um valor bom, um valor legal pra gente ter uma média assim, só pra ter uma ideia, só pra ter uma noção de quanto é que vai custar o nosso carro. Filtro de óleo. Então, você vai me perguntar, Teo, como é que eu vou saber quanto é que custa um filtro de óleo? Então, te digo, é só você entrar aqui no Google, ó, filtro de óleo Veloster. Você entra, no Google já aparece aqui. Aqui no começo, ó, tem um de 16, um de 30, um de 35. Vou pegar esse de 35 só pra gente jogar um pouco pra cima. 35,50. Pra gente jogar o preço um pouco pra cima, pra não ter nenhuma surpresa se a gente for comprar esse carro. Filtro de combustível. Filtro de combustível Veloster. Vamos lá. Sonata Veloster. 178 reais. Sempre tô pegando o mais caro pra gente chutar pra cima. Sempre melhor chutar pra cima do que chutar mais barato e depois se surpreender. Filtro de ar. Filtro de ar Veloster. Então, aqui, 72 reais. Filtro de ar. 72. Alinhamento e balanceamento eu vou deixar sem nada. Não importa muito. Troca de pneus. Também depende do pneu que você for escolher. Eu recomendo você entrar num site da marca que você gosta. Então, se você gosta de Pirelli, entra no site da Pirelli. Se você gosta da Michelin, entra no site da Michelin. E, muito importante, se você não souber o tamanho da roda, tem aqui, olha só, pneus dianteiros. E pneus traseiros. E, com isso, você já consegue saber qual pneu você precisa comprar pro carro que você escolheu. Beleza. Eu vou colocar 600 reais a cada 40 mil quilômetros, trocar dois pneuzinhos. Beleza. Agora, amortecedores. Vamos lá, o par de volta. Amortecedores Veloster. Oh, escrevi Veloster duas vezes. É uma anta mesmo. Kit batente e amortecedor. Não. Amortecedores Veloster. Eu quero saber o amortecedor em si. Dois mil reais. Vamos colocar dois mil. O mais caro que tinha ali em cima. Vinte mil não, né? Dois mil. Troca de velas. Então, você vem. É sempre assim, galera. Velas Veloster. Você escolhe o carro e vai procurando e vai preenchendo a planilha. E, no final, ela vai te dizer certinho quanto você vai gastar por mês. Levando em consideração todas essas peças que você pesquisou. E, dependendo da quilometragem com que elas quebram. Jogo de velas original Veloster. Aqui. Eu vou colocar esse 215 só para a gente jogar para cima. 215. Então, essa quilometragem aqui já veio com a planilha. É uma média. Uma ideia. É mais ou menos de quanto você tem que trocar. Às vezes o óleo você troca menos do que 10 mil quilômetros. Às vezes você troca mais. É só para ter uma ideia. Mais ou menos de quanto é que vai sair. Para você manter esse carro. Freios. Vamos lá. Aqui ele quer dizer pastilha de freios. Pastilha de freio Veloster. Esses são os itens que mais precisam de manutenção num carro. Correto? Então, por isso que a gente está olhando eles. Eu vou colocar essa daqui. R$210. R$210. Fechou. Completamos a parte de custos variáveis. Ou seja, manutenção e gasolina. Agora a gente vai para os custos fixos. Então, o IPVA é baseado no preço do carro. Então, quando a gente completar o preço do carro, ele já vai calcular sozinho. Seguro obrigatório. Vou colocar R$200 só para aumentar um pouco. Mas, de volta. Só para a gente ter uma ideia. Beleza. Seguro. Esse aqui é fácil de a gente conseguir. Todo mundo sempre me pergunta. Theo, como é que eu sei quanto é o seguro daquele carro? Carros na web, galera. Nesse site aparece aqui. A média de seguro de quem tem um Veloster. R$3.791. Pode ser mais barato. Pode ser mais caro. Dependendo da sua região. Dependendo do seu bônus. Mas, com isso aqui, a gente já tem uma ideia de que o seguro dele é mais ou menos R$3.800. Estacionamento. Se você gasta com estacionamento mensal para o trabalho, com estacionamento da escola, da faculdade. Você coloca aqui. Eu vou chutar R$100 de estacionamento por mês. Calculando as idas ao shopping. Lavagem vou deixar sem nada. Pedágio também é ocasional. Beleza. Aqui, se você for parcelar o seu carro, eu já vou mostrar para vocês como é que a gente vai saber mais ou menos quanto que fica a parcela. Se você não for parcelar, deixa zero. Ele não vai contar no seu total mensal. Preço do carro. Vamos lá. Aqui no Carros na web também, temos o preço R$50.000,00 de acordo com a FIP. Então, vamos colocar aqui, R$50.000,00 de acordo com a FIP. Aqui, se você quiser colocar, você consegue pôr a depreciação anual, que também aparece aqui no Carros na web. Você clica em desvalorização. E agora em 2018 foi 1%. Então, vamos colocar 1% aqui. Agora, a gente chegou na parte dos resultados. Vocês viram como foi bem rápido. Espero que vocês tenham conseguido pegar. Se não, volta no vídeo. Assiste de volta, mas eu acho que é bem tranquilo para vocês. Aqui a gente tem custo variável mensal. As coisas que podem quebrar. As peças que talvez você tenha que trocar. Custo fixo. O quanto você vai gastar com o seu carro por mês. O mínimo. Se não quebrar nada, você vai gastar isso. Ele tem um jogo de cintura. Porque você pode gastar um pouco mais de gasolina, um pouco menos. Mas ele te dá um número bem legal para você ter uma ideia de quanto você vai gastar com o carro por mês. O quanto de desvalorização. O quanto você perde por mês. E aqui, total da despesa mensal. Então, essa despesa mensal, total, ele pega... Se você parcelasse, por exemplo, todas as peças que você trocou do carro no ano, em 12 vezes, daria isso. Se você pegasse tudo o que você gastou, dividisse por 12, ia dar esse preço. Ou seja, quanto você gastou com o carro no ano, divididos por 12. É o que ele faz. Você pode gastar menos, você pode gastar mais no mês. Mas essa é uma ideia de quanto você teria que despender por mês no seu carro. Em um ano, você ia gastar 17 mil reais só para manter o seu carro e rodar com ele também. Essa planilha é muito legal. Eu fiz essa planilha para o I30. Nos vídeos do custo para manter o I30, eu fiz essa planilha de disponibilidade para vocês. E ela é bem precisa. Eu tinha um I30. Eu pus os dados na planilha do I30 que eu tinha e batia certinho. Era muito, muito bom. Agora, se você tem um carro que você quer parcelar, vamos lá. Tem outro site aqui. Vocês entram nesse site aqui, simuladorfinanceiro.com. Eu vou deixar o link para vocês também na descrição. Os bancos normalmente financiam de 50% a 70%. Então, se o nosso Iveloster é 50 mil reais, Vamos fazer a continha aqui rápida. Nosso Iveloster é 50 mil reais. Vamos fazer 70% de 50 mil reais. Você iria parcelar 35 mil. Digamos. Você pode fazer isso com o carro que você escolheu, é claro. 1,5% ao mês. Taxa média nem muito boa, nem muito ruim. Só para ter uma ideia. Beleza. Prazo. 36 meses. Você que decide. Eu vou colocar aqui 60. Só para a gente ter uma parcela mais baixa. É... IOF no cálculo. Beleza. Então, parcelamos 35 mil. E no final, temos parcelas de 900 reais em 60 vezes. Legal. Então, a gente coloca aqui 900 reais. Ele já somou, só automaticamente, os 900 reais no seu custo mensal. Porque você vai ter que pagar a parcela do seu carro junto com a gasolina, junto com a manutenção, junto com tudo isso. Então, é muito legal essa planilha. Ela ajuda de verdade na hora de você escolher o seu carro. Porque, às vezes, você acha que a manutenção é barata e não é. Às vezes, você acha que a manutenção é cara e ela não é tão cara quanto você imagina. Então, agora a gente chegou no ponto alto do nosso vídeo. Digamos que a gente queira gastar 20% do nosso salário com o nosso carro. Que é o máximo que aquele especialista da exame falou. Que é o máximo que aquele especialista da exame disse que era... Disse que era seguro. Então, vamos lá. Digamos que a nossa família, entre pai e mãe que trabalham, ganhe 10 mil reais juntos. Então, a gente faz 10 mil reais vezes 0,2, que seria 20%. Então, a gente teria 2 mil reais para gastar com todos os nossos carros. Então, a gente já estaria ultrapassando em 300 reais, quase... Digamos, 400 reais o nosso orçamento de carros da família inteira com o Veloster. Beleza? Isso daria, como a gente tem 10 mil reais de salário, isso daria mais ou menos 23% do nosso salário indo para o carro. É bastante. Mas se você comprar o carro à vista, se você tinha outro carro, vendeu ele para comprar o Veloster, já baixa para 1.400 reais, você ainda fica com 566 reais de sobra para você ter outro carro, ou uma moto, talvez, ou para você viajar no final do ano. Por isso, é muito importante vocês fazerem essa análise financeira antes de comprar o seu carro para você saber o quanto você vai gastar em porcentagem do seu salário com ele. É muito importante para que não haja imprevisto, para que você não fique sem dinheiro para as coisas importantes, para as emergências da vida. Então, é isso por hoje, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu trabalhei muito para fazer de uma forma bem fácil e rápida e que abrangesse o maior número de pessoas. Se você tiver qualquer dúvida ou se você quiser saber mais sobre o assunto, escreve nos comentários que eu respondo todo o comentário que vocês mandam. Deixa o like. E se é a sua primeira vez aqui, pense em se inscrever no canal porque sempre tem informações bem legais para vocês que gostam de carro. E lembrem-se, sempre em frente. E lembrem-se, sempre em se inscrever no canal e 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 se inscre